Mudar o meu escritório não foi uma decisão nada simples para mim. Mas o que me fez bater o martelo foi um conselho que o meu mentor me deu. Ele disse o seguinte, que para ganhar, às vezes, a gente precisa perder. E eu fiquei refletindo sobre isso durante dias e eu cheguei a uma conclusão que eu quero dividir com você. Talvez perder ou ganhar seja só um jeito de ver as situações que a gente passa na nossa vida. Muitas vezes a derrota, na verdade, é uma conquista. A gente perde para ganhar o tempo todo, só que muitas vezes a gente não percebe porque a gente não tem inteligência ainda para perceber. A gente precisa evoluir muito. Eu, por exemplo, sou movida por minhas convicções, pelos meus princípios e eu sei que nem sempre eu faço as melhores escolhas. Mas sabe o que é legal? É que raramente eu me arrependo delas. Crescer dói, mudar não é fácil, mas é preciso. A gente sabe que é hora de mudar quando a nossa alma começa a gritar com sede de algo novo. E eu relutei demais para tomar essa decisão, mas eu sabia que eu não ia conseguir viver na masmorra do passado. Por isso, aqui estou eu, iniciando o ano novo, cheio de mudanças, novos desafios e, com certeza, muitas surpresas estão por vir para mim. Não tenho dúvida. Então, eu desejo a você que 2023 seja um ano assim para você também. Que a sua vida esteja em constante evolução, porque a mudança é dolorosa. Mas sabe, às vezes permanecer onde a gente está pode doer muito mais.